Eu acho que foi uma grande indicação do presidente, o Flávio Dino, né? O Flávio não é do PT, até vi que tinha gente dizendo que o PT era contra, não, o PT não é contra, o PT jamais foi contra, pode ter gente do PT, setores do PT que expressem essa posição, assim como expressam em relação até membros do PT. Isso acontece, né? Mas o Flávio é um grande companheiro, nos momentos mais difíceis que nós passamos, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, ele como governador teve coragem de fazer um enfrentamento e de estar ao nosso lado, então é um nome que, no meu entender, engrandece o Supremo, pela capacidade do Flávio, já foi juiz, conhece processos, conhece a política, enfim, tem autoridade muito boa, muito grande para chegar lá. Eu acho que não vai ter problema com o Senado. Eu acho que o Dino conhece muita gente ali, e embora ele tenha posições firmes e duras, ele tem muita respeitabilidade, muita respeitabilidade na política. Então, eu acho e eu acredito que ele e o governo vão ter muita eficiência nesse processo todo.